Oi gente, bom dia! E quem tá aí pela primeira vez, se inscreva, venha participar aqui do nosso canal, Nossa Vida na Roça, a vida como ela é. Família, escuta o barulhinho. Ô, faísca, mas não é isso, tá escutando? Vamos lá ver, gente, os primeiros preparativos para a nossa roça. Vamos lá, tá escutando barulho? Vamos lá, calma aí. Eita, pega. Olha, gente, presta bem atenção, hein? Olha como que tá. Meu povo, pra falar a verdade, acho que eu não vou poder ir lá. Sabe por quê, gente? Gente, porque eu tô sem a caneleira, não vai ter como eu ir lá, não. Ainda mais que ele tá roçando lá, aí vocês já viram, né? As cobras podem se talar, vem pra cá. Ah, nossa, pede chuchu. Que lindo, gente. Vou plantar mais, agora eu vou plantar um monte. Que pena, não dá pra vocês verem, mas ele tá ali, ó, bem embaixo daquelas árvores ali, ó. Tá começando a roçar, vocês veem ali na beira da árvore, já roçou um pouco, mas não tem como eu entrar aqui. E se eu, eu, ó, é pra vocês verem, ó, pra vocês verem que não é mentira, não. Eu tô pintando lá, e eu coloquei tênis e meia, né? Então, não vai ter como. Eu devia ter pensado aí, colocar o sapatão e a... como é que fala? Caneleira. Daí eu podia ir, mas desse jeito aqui é abusar, né, gente? Então não dá. Então eu vou aproveitar, mas vocês estão escutando o barulho, né? Ó. Ê, gente, em nome de Jesus, logo, logo isso aqui vocês vão ver como que tá. Eu já quero agradecer a todos vocês que estão aí, torcendo pela nega, muito obrigado. Viu? Quero agradecer muito a prefeitura, meu amigo Lica Araújo, seu sabalo. Olha, gente, aqui os tomatinhos que eu plantei, ó, as couve que eu plantei a semana passada. E já plantei todas as outras, olha, nem murchou, gente. Olha. Mas agora eu vou pra cidade, daqui a pouquinho, e vou comprar, vou encher essa parte aqui, eu vou encher de couve e cheiro verde, viu? E vou comprar semente, vou fazer eu mesma as mudas, que agora nós vai precisar de bastante, né? Olha, aqui tá o novo canteiro, ó. Vocês lembram que a Heloise plantou, gente? Vou deixar nas telas finais aí, nós plantando isso aqui, viu? Olha, aqui, ó, o que restou da nossa horta? Algumas rúculas, tá vendo? Que nós ainda tá comendo, mas agora já não tá dando mais mesmo, né, gente? Infelizmente, acabou. Aqui já é mais rúcula que eu plantei, mas agora já tem que aumentar bastante o canteiro também, né? Pé de giló, tinha um pé, esse aqui, ó, gente, tava com giló, eu não sei o que que aconteceu, que quebrou o ponteiro, tudo, não sei. Olha o tomatinho, gente, estaqueei ele, ó. Gente, eu sou sincera a falar, eu nunca fiz esse serviço aqui, viu, de estaquear tomate, não. Mas o importante é que eu não quebrei. Ai, que delícia, gente. Fala a verdade, meu Deus. Que delícia. Eu ergui, pelo menos eles não tão no chão, né? As couve. Já dá uma refogada. Então. Isso aqui, gente, é o que sobrou da nossa horta. Esse aqui é da remessa antiga que atrasou, lembra? E esse aqui é o pepininho que eu plantei. Ó, eu vou ser sincera pra vocês, eu não sei se vai vingar, sabe? Ontem eu amarrei ele aqui, sabe? Não sei. E aqui, ó, já é as verduras novas que nós plantamos domingo. Domingo passado. Mas daí eu não filmei porque não deu tempo, gente. Na verdade foi o Mozinho que plantou. E eu só... Eu tava na live e ele plantando. Olha, não murchou nenhum a parte de regar essas coisas comigo. E aqui tem essa cebola que tá velha, né? Que é da replantação antiga. Eu vou reaproveitar. Vou cortar tudo. E fazer canteiro lá também. Aquela parte lá eu vou deixar, aquela parte ali, ó. Só pra cheiro verde. E couve. Ainda não sei, gente. Porque agora a gente vai plantar bastante, né? O Lica falou assim... O Lica é o diretor da agricultura aqui de Pedreira, sabe? Conheço o Lica, nossa... 25, 30 anos, nem sei. Olha aqui pra vocês verem. Isso aqui era um minhocário, como eu já falei, tá vendo? Tem as divisas, ó. Os blocos. O Lica falou que ele vai vir com uma reta escavadeira. Vai arrancar a terra não sei de onde. E vai encher tudo isso aqui de terra pra mim. Ou seja, isso aqui vai virar tudo canteiro, gente. Vocês imaginam que benção e que maravilha que vai ser isso daqui. Né? Uma maravilha. As feras. Então... Então é isso. Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa pra vocês. Vê. Neguinha. Dê nega. Ah, neguinha. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, vocês acreditam que as duas comeu galinha? Vocês acreditam? As duas. Primeiro eu vi a mel. Depois, no outro dia, eu vi as duas. Só que aí deu tempo do mozinho socorrer. Agora eu tô tentando ensinar elas, né, gente? Cadê nossa tiquinha? Tiquinha! Tica! Tiquinha tá dando de escapar, gente. Tiquinha! Se nós escapar e... Se ela escapar e nós não estiver aqui... Tica! Tiquinha! Ela não tá me escutando. Porque se ela escuta, ela vem. Eu quero mostrar pra vocês uma flor... Que eu trouxe lá de casa. Tá quase morta. Ó, gente. Vou plantar isso aqui no pé de abacate. Que nós precisamos... No lugar, né? Do pé de abacate, ó. Que nós precisamos derrubar. Tá moiadinha, ó. Não, não tá muito moiada. Tá úmida. Vou jogar água nela agora. É pitangueira. É... Quer ver? É, a Tica não escutou eu, não. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. Só que vocês não podem reparar, hein, gente? Fecha o zóio. Fecha o zóio. Abre só e comandar. Um, dois, três. Pode abrir! Ó... Tá quase morta. Então, eu vou cortar ela aqui, ó. Só tem isso aqui, verdinho. Tá vendo? Eu vou cortar, vou colocar um adubo caseiro nela. Nesse aqui também. Não adiantou. Nesse aqui também. O que que é isso aí, Elô? É fita. Dá licença, gente. Então, gente. Aí, ó, o que eu tô fazendo. Elô, fala oi. Vem aqui. Só fala oi. Oi! Então, tá bom. Vai pra dentro agora. Calma aí, gente. Vou mostrar. Olha, gente. O que eu tô fazendo. Pintando. Tá vendo? Tô gravando o vídeo. Tá horrível pra pintar. Eu raspei, raspei com a espátula. Mas isso daqui tá saindo no pincel. Mas isso aqui, eu tô fazendo o vídeo. Só pra vocês verem. Nesse sábado aqui. Que o mozinho tá lá pintando. A Elô tá com uma mancha de batom. Meu beijo na testa. Que? É. Nossa, vovó. Deixa eu ver. Pera aí. Calma, calma aí. Deixa a vovó mostrar. Olha lá. Beijo da vovó. Eu vou querer ver esse vídeo depois. Vai ver. Então, gente. Então é isso que nós tá aqui fazendo, ó. Aqui tá minha tinta. Agora eu vou parar. Por causa que eu precise ir lá na minha mãe. Eu não sei se eu paro ou se eu termino lá. Eu vou arrematar primeiro com o pincel. Aí eu paro. Esse vídeo vai... Agora, antes de eu falar tchau, o vídeo... Encheu a memória, né? Ah, tem que apagar. Mas aí eu voltei aqui pra... Pra falar tchau pra vocês, né, gente? Porque pode sair assim sem falar tchau pra vocês, não. Eu acabei borrando em algum lugar lá, ó. O teto. Mas o teto, gente, eu não vou pintar. Até porque se eu for pintar, a tinta não vai dar. Sabe? Aí o mozinho tampou esse buraco aqui, ó. Tampou aquele ali também. Tudo hoje, gente. Fez tudo hoje. Então, como eu falei no outro vídeo, eu não sei qual que vai primeiro. Eu ganhei a tinta pra fazer uma coisa. Mas acabei fazendo isso aqui. Que eu acho que, né? Tá feio demais isso aqui. Misericórdia. Gente, então é isso, ó. Um beijão, muita paz, gratidão. Gratidão a todos. Isso, vai, Elô. Termina. Vai, fi. Termina daí. Tchau, gente. Um beijão. Gratidão a todos. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça o like. Beijo. Tchau. Tchau.